Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives como o Minecraft Original, o Capo do Bitfine ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game no teclado dele. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub, o Sub é R$7,90. Mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a like a ver. Desinstale o T-Launch agora mesmo. Eu tô afirmando logo aqui no início do vídeo porque é algo extremamente grave. Esse vídeo não é um tipo de clickbait, mas na hora de você desinstalar o seu T-Launch, não esqueça de salvar a sua .minecraft.com.br. É onde fica localizado os arquivos do seu jogo, porque senão você vai perder todas as configurações do seu jogo. E também vai estar perdendo suas texturas, shaders, enfim. Só salve a sua .minecraft.com.br. Antes de você estar desinstalando, senão ele simplesmente vai estar removendo a sua .minecraft.com.br. Mas hoje eu vim trazer algo muito grave pra vocês. E logo de início eu falo pra vocês, desinstale. Esse vídeo não é um clickbait, é algo extremamente grave. E é necessário que vocês assistam esse vídeo pra você não correr risco com outras coisas não originais aí que tem na internet. Esse vídeo aqui é um vídeo extremamente importante e de alto risco que vocês estão correndo. Primeiramente, galera, eu vim trazer a solução pra vocês também em relação a isso. Pra quem não sabe, o T-Launch é o maior launcher de Minecraft não original. Ele tem todas as versões do Minecraft, desde a primeira versão do Minecraft até a versão mais recente e o mais incrível. Tinha como você baixar o próprio Forge diretamente do T-Launch, porque eles eram uma empresa meio que parceira do Forge e do Optifine. Não era que é parceira, mas eles tinham meio que uma interligação onde ele conseguia fazer o download diretamente do launcher. Se você precisar, tá baixando o seu navegador e fazendo a instalação. Era muito legal, vocês sabem que o T-Launch tem vários pontos positivos, mas dessa vez eu não vim trazer um ponto positivo pra vocês. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, galera, porque eu já fiz diversas divulgações sobre o T-Launch aqui no canal. Porque é um launcher que era muito zika e na minha cabeça ele tinha o melhor sistema de segurança possível. Mas eles deram vacilo um tempo atrás aqui, inclusive eu falei pra vocês aqui no canal, a gente atingiu 200 mil visualizações. E eu falei pra vocês, rapaziada, que tinha uma nova falha no Minecraft, que era a Log4J. E essa Log4J tinha várias falhas que poderiam ferrar teu computador, né? Era que nem aquela falha do Vanity, onde queimava placas de vídeos. E enfim, você podia, os donos de servidores de Minecraft podiam meio que avaliar seu PC e acabar estragando algum componente do seu PC. E entre outras coisas, até mesmo conseguir o ID da sua conta de Minecraft original. Ou até mesmo conseguir pegar algumas informações do seu computador através dessa falha. Foi uma falha descoberta recentemente no Mine, mas o Minecraft resolveu o mais rápido possível. Mas o T-Launcher não queria resolver assim não, mano. Ele queria simplesmente colocar pra você pagar pra resolver essa falha. Se você não tivesse a versão do T-Launcher Premium, pra quem não sabe, existe essa versão do T-Launcher Premium. Onde eles prometem mais segurança, onde eles prometem ter muita mais coisa, né? Acesso à capa do Optifine, colocar várias capas. Enfim, tem várias funcionalidades a mais. Mas o problema não era esse. Eles iam remover só essa falha da Log4J somente pra quem tinha o T-Launcher Premium, tá ligado? E o que aconteceu foi o seguinte, galera. Eu lancei aquele vídeo lá que deu um rebuliço total. A rapaziada mandou pros amigos. Eu quero que vocês façam a mesma coisa com esse vídeo, galera. Deixa o like e comenta aqui embaixo sua opinião a respeito depois que eu falar sobre tudo, beleza? Mas assim, galera. O que acontece é o seguinte. Eu fiz aquele vídeo lá de um maior rebuliço. Mano, chegou em geral. E eles simplesmente resolveram fazer essa atualização da Log4J pra todo mundo. Só que dessa vez é algo muito mais grave. E eu vim trazer a solução pra vocês. E eu já quero avisar logo de início aqui, antes de eu falar sobre essa nova falha do T-Launcher. Que nesse vídeo vai ter um sorteio de uma conta original. Eu sei que a maioria de vocês não tem condições de comprar uma conta original. Então eu resolvi fazer um sorteio pra vocês aqui nesse vídeo. Pra participar é só você deixar o like aí pra cima. Se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo algo relacionado ao vídeo. E comentar o porquê que você não tem uma conta original. Você não tem condições. Dê a sua opinião sincera do que porquê você não tem uma conta original. A gente vai tá fazendo sorteios de várias contas. Alt, semi, full, full, acesso. Depende de quantos likes vocês vão deixar aqui nesse vídeo. Então se você não deixou ainda o like, deixa, fortalece a gente insanamente. Que vai tá insanamente me ajudando, beleza? Mas enfim, vamos lá falar sobre o caso que é sobre o T-Launcher. O que que tá acontecendo, Isaac? Explica pra gente aí. Bom, rapaziada, dessa vez foi algo muito mais grave do que apenas a Log4J. Pra quem não sabe, rapaziada, todo cliente, todo launcher tem o seu servidor de banco de dados. Aonde eles amarzelam todas as contas. E o T-Launcher, ele tinha vários logins. Tinha o login do próprio T-Launcher. Que você podia criar uma conta no site oficial. Onde você poderia até mesmo colocar a skin e aparecia somente pra você e pra quem estaria utilizando o T-Launcher. E conseguir ver a sua skin, etc. Que era um negócio muito bacana. E tinha o sistema de login da Mojang, da Microsoft. Que você conseguia utilizar contas originais dentro do launcher. Pela própria API que a Microsoft e a Mojang disponibiliza. Então você conseguia jogar com contas originais. E tinha sim os seus benefícios. Você conseguia baixar o Forge diretamente do launcher. Então tipo, tinha os seus benefícios lá e etc. Era muito da hora. Então assim, rapaziada. Tinha muito ponto positivo. Eu não queria estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês de jeito nenhum. Mas a questão é o seguinte, rapaziada. Esses logins, etc. Foram vazados. Sim, rapaziada. Se você tem algum e-mail, alguma coisa que você usou a senha no T-Launcher. Por gentileza, troque a senha imediatamente. E não foi só isso. Assiste o vídeo pra você entender, beleza? Rapaziada, você simplesmente teve esse vazamento. E o pior de tudo, cara. Pra quem não sabe. Existe sim a maneira, tipo, de passar os seus dados pra outra empresa. Por exemplo, se a Microsoft quiser comprar dados da empresa da Apple. Por exemplo, ele vai comprar seus dados. Vai comprar seu nome, sua senha. Mano, vai comprar tudo. Porém, eles têm o sistema de segurança deles, rapaziada. Ele vai vender as suas informações pra outra empresa. Só que ele vai vender, tipo assim, no sigilo. Vai ter, tipo, todo um contrato. Onde não pode ter vazamento. Onde todo vai ter uma questão de segurança. E o pior de tudo, rapaziada. Não teve esse negócio de segurança, tá ligado? O que eu tô tentando te explicar pra vocês aqui. Teve esse vazamento direto, rapaziada. Onde pode causar vazamento de senha na internet toda. Pode aparecer só a senha em sites aleatórios na Deep Web. E o que acontece, galera? Aí que vem o perigo. Porque se você usar essa senha em outras coisas, o e-mail em outras coisas. Pode ser que dê muito ruim. Porque tem pessoas que conseguem fazer de formas automáticas. Testar e-mails e senhas automaticamente. E aí que entra o maior perigo, rapaziada. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Cara, deixa o telacho de lado. Segue a dica aqui do vídeo que eu vou passar pra vocês a partir de agora. Porque sim, rapaziada. Isso é extremamente grave. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você acha a respeito disso aí, mano? Meu Deus do céu. Que treta insana. E que nem eu falei, rapaziada. Se você conseguir mandar esse vídeo aqui pra um amigo, pra um tio, pra um avô. Cara, esse vídeo é necessário pegar bastante visualização. Senão eles vão fazer igual da última vez. Da última vez que pegou bastante visualização. Eles foram lá e arrumaram a cagada que eles fizeram. Beleza? Então se esse vídeo chegar pra muita gente. A gente vai conseguir aí fazer eles resolverem essa cagada. E, enfim, rapaziada. Como que vocês podem tá aí resolvendo essa parada pra vocês que utilizam o T-Launcher? E outra coisa também. Você deve estar se perguntando. Mas da onde você tirou essas informações? Galera, eu tenho muito contato com muitas pessoas. Tá ligado? Então, quando eu trago essas informações aqui. Eu não tô falando por mim. Eu tô falando por outras pessoas. Eu tô falando por pessoas que eu acredito. Por pessoas que são, tipo assim. Por exemplo. Quando eu vou trazer um vídeo aqui do Hypixel. Falando algo do Hypixel. Eu pego moderadores gringos dentro do Hypixel. Eu vou atrás dos meus contatos. Entro em contato no e-mail do Hypixel. Pego as informações oficiais. Mais próximo possível do Hypixel. Então eu não tô tirando essa informação aqui de qualquer lugar não. Beleza? Só pra deixar bem claro. Porque tem pessoas que acham que eu crio essas informações. Beleza? Então isso aqui eu não tô falando por mim, rapaziada. Eu tô falando por uma certa pessoa que, inclusive, eu quero deixar um sigilo aqui. Pra acabar não ferrando ela. Beleza? Porque, querendo ou não, eu posso acabar prejudicando essa pessoa. Mas, enfim, rapaziada. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai trazer aqui várias coisas que podem estar solucionando o problema de vocês. Você deve estar pensando. Pô, eu devo usar outro launch do Minecraft? Mano, primeira coisa. Você participa do sorteio aqui desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta algo sobre o vídeo. E comenta aqui o porquê que você não tem uma conta original ainda. Beleza? Porque daí você vai estar participando do sorteio. Mas a solução principal é você ter uma conta original. Você pode ter uma conta original, obviamente, comprando. E hoje eu vou recomendar pra vocês aqui. Se você quiser comprar Minecraft no preço mais acessível. Eu vou deixar o site da KBash.com.br. Que é o site que mais vende, que é o preço mais acessível pra vocês. Com nota fiscal, beleza? Produtos 100% certificados pelo Minecraft aí. E vai ser uma K de Minecraft onde você vai estar resgatando diretamente na sua conta aí. Da Microsoft. E você vai ter seu jogo original aí. E por apenas R$99,00. O link tá na descrição aí. KBash.com.br. Beleza? Essa é a forma mais fácil de você conseguir, que é comprando o jogo original. Beleza? Enfim. Se vocês quiserem, é a nossa patrocinadora. Ela é a maior vendedora de case do Brasil. Beleza? Mas enfim. O método pra vocês, gratuitamente, seria da seguinte maneira. Rapaziada, eu faço lives lá na Twitch. E dessa vez tem uma novidade pra vocês. Vocês formando pontos lá. Pra quem não sabe, eu vou explicar mais ou menos aqui como funciona. Você vai assistindo as lives, você vai formando pontos. Você vai juntando pontos. E você acumulando uma certa quantia de pontos, você consegue pegar. Um Minecraft original. Um mouse game. Um headset game. Inclusive, já tem várias e várias pessoas que já pegou vários prêmios lá no meu site roxo. Tá ligado? Então, não é. Que nem eu falo pra vocês, galera. Eu não vou trazer algo aqui que não é. Tá ligado? Você pode ir lá ver. Tem vídeos, né? Inclusive, eu vou deixar aí na tela. Meu editor vai fazer questão de colocar na tela pra vocês aí. Alguns caras que já pegaram mouse e teclado. Enfim, tem muitas pessoas. E eu peço pra gravar, enfim, né? Mas, rapaziada, é o seguinte. Simplesmente lá no site roxo, galera. Se vocês começarem a farmar. Agora tem o Game Pass. Você pode estar resgatando o Game Pass, que é o mais baratinho lá. E você consegue pegar uma Key de Game Pass, onde você consegue, rapaziada, ter o Minecraft Bedrock Edition e Java Edition gratuitamente, beleza? Então, vai estar lá. E também tem a Key de Minecraft normal, que é igual o da Key Bash lá, etc. Porém, é um pouquinho mais cara. E demora mais pra você conseguir. Porque conforme mais caro for as coisas que você quiser pegar lá, mais tempo demanda, beleza? Então, só pra deixar bem claro. É muito importante deixar essa parte aí bem clara. Mas, rapaziada, funciona 100%. Link tá na descrição pra vocês. Vai lá, começa a farmar. Aí você fala, Zaki, não tem nenhuma maneira alternativa aí no oficial. Bom, rapaziada, eu posso indicar pra vocês outras maneiras. Mas, vai que estoura uma bomba, tipo, que nem o T-Launch. Eu indiquei pra vocês aqui no canal. Olha aí, rapaziada, o T-Launch aí é da hora pra vocês e tudo mais. Aí, vai chegar lá, o T-Launch me lança uma bomba dessa, tá ligado? Então, eu acho melhor vocês nos comentários comentarem aqui embaixo qual launcher de Minecraft vocês confiam. O que vocês acham que deve ser feito. Porque vocês aqui nesse vídeo sabem o que deve ser feito, beleza? O que é o mais adequado pra vocês. Porque se eu recomendar aqui e lançar, tipo, como é algo não original do Mine, pode dar muita coisa ruim, né, rapaziada? Então, eu vou acabar deixando mais pra vocês aí comentários aqui embaixo, beleza? Eu espero que vocês me entendam de coração mesmo. Eu tô até fazendo o meu conteúdo aqui pra vocês. Eu vim passar esse aviso muitíssimo importante pra vocês. Se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse. Ative o sininho das notificações. Galera, é sorteio mensais pra todo mundo aí que é inscrito no canal. Então, ative o sininho das notificações. Assistam aí os vídeos passados aqui no canal. Tem vários vídeos aí, Novo Lunar. Tem muita coisa top pra vocês. Cara, esse canal aqui é recheado de conteúdo. Então, vocês vão curtir bastante. Se inscreve aí, ative o sininho das notificações. Mas, enfim, rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um recado pra vocês. Pra vocês que quiserem farmar double points lá, acesse o link da live da Zony Link. Tá na descrição também. Você pode farmar pontos lá com ela, beleza? Você farmar na minha live, na dela. E depois você transfere os pontos da live dela pra minha. E pronto, você consegue pegar muito mais rápido farmando nas duas lives. Já que você vai deixar uma live aberta, porque você não deixa as duas. Você pode deixar durante a madrugada aí ligado no celular, na televisão. Até na televisão, farma pontos. Então, bora, rapaziada. Não esqueça de fortalecer a gente. Deixar naquele like, se você puder dar aquele sub lá. É isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva aqui no canal, valeu, é nóis e fui. Se você virar sub, você recebe uma conta original totalmente gratuito. Link na descrição.